Falou de putaria, chama nóis, pô! Chama nóis! Vamo começar, vamo começar! Aquele jeitão! Uma hora dessa, é melhor que tem Só aquela nem, pra poder fazer veneno Só aquela nem, pra poder fazer veneno De baixo, bate, mas só porra não De cima pra baixo é sua boca setada De baixo, bate, mas só porra não De cima pra baixo é sua boca setada Toma, toma, toma Sassafara, toma Sassafara, de baixo pra cima é só porra não De cima pra baixo é sua boca setada De baixo pra baixo é sua boca setada De cima pra baixo é sua boca setada Toma, toma, toma Sassafara, 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 toma Saca, falou de putaria, chama nós, pô, chama nós Vamos começar, vamos começar Aquele jeitão Uma hora dessa é melhor que tem Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném Debaixo batimento a porra não De cima pra baixo é sua boca secada Debaixo batimento a porra não De cima pra baixo é sua boca secada Toma, toma, toma E no fundo, ama putaria Vai, vai, vem mulher Então vem chamar que eu vou Vai, vai, vem mulher Me chamar que eu vou Vou te conversando a passo do ódio Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Vai, vai, vem mulher Me chamar que eu vou Vou te conversando a passo do ódio Pra tua ocorre cê tá gozado por amor E no fundo, ama putaria Vai, vai, vem mulher Então vem chamar que eu vou Vai, vai, vem mulher Me chamar que eu vou Vou te conversando a passo do ódio Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Vou te conversando a passo do ódio Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Vou te conversando a passo do ódio Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Pra tua ocorre cê tá gozado por amor Pra tua ocorre cê tá gozado por amor